E hoje a gente vai ter muita informação aqui, porque o doutor Ricardo, ele tá fazendo nos perfis das redes sociais dele, né? Do Centro Veterinário Mantiqueira, que é de responsabilidade dele, muito conteúdo sobre cães braquicefálicos e gatos também, né? Sim, exatamente. O que são cães e gatos braquicefálicos? Vamos começar por aí. Então, os braquicefálicos foram aí alterações que nós humanos fomos buscando, né? Pra tentar buscar uma face aí mais semelhante à dos humanos, mais ou menos, algumas coisas assim. E aí foi encurtando o focinho, né? Eu tinha pensado por esse ponto. É, tem algumas coisas que falam essa questão de deixar uma face mais linear, alinhada com o tronco. E aí encurtou, né? E aí veio uma série de problemas. E tem gente que acha isso bonito, né? Eu não consigo olhar pra um Pug, por exemplo, e achar bonito. É, aí vai do gosto de cada um, né? Eu não consigo, eu não consigo. Cada um tem o seu, né? Exato! Os donos de Pug já vão dar o dislike aí. É a minha opinião, gente. É, infelizmente, acarreta aí uma série de problemas graves pra esses animais, né? Então essas modificações, desculpa te cortar, mas elas foram feitas por estética? Sim, por estética. Não tem uma finalidade tipo, ah, é melhor pra tal raça fazer tal coisa? Não, porque não tem nada melhor. Infelizmente, a realidade é que não tem nada que é melhor. E tem raças pequenas, as maiorias, mas tem raças grandes também. Também são braxefálicos, o dog de bordô, o boxer. Então foram essas alterações. E eles são carinhosos, amáveis, né? São cãezinhos super companheiros. Eu até li recentemente falar, ah, são cãezinhos que não dão muito trabalho pra criar, não precisa passear, brincar tanto. Eu não acho bem por aí, porque como eles têm diversas predisposições, então são indivíduos aí que vão precisar de bastante atenção. No dia a dia, eles estão saudáveis dentro do que for possível, ok, né? Diferente de um golden, de um pastor australiano, de um border collie, que tem que queimar muita energia. São mais tranquilos, mas tem que tomar bastante cuidado. E hoje tá crescendo muito, né? Cada vez mais eles estão presentes. Pug, Boston, Terrier, Bulldog Francês. Bem na moda, né? É, tem outros. Eles gastam menos energia por conta da dificuldade respiratória? Não, 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 eles são mais tranquilos, eu digo. Eles são menos ativos. Mesmos grandes? É, tem alguns que até brincam mais e tal, mas são cães hiperativos, mais ou menos, como esses outros que eu citei, né? Labrador, mas tem perfil, depende muito da personalidade de cada um. E aí, assim, cada vez eles estão mais presentes nos lares, mais demandas. Tem a questão que a gente vai trabalhar bastante também no conteúdo, da questão, é, em relação a, quando você vai adquirir um animal, você saber o animal que você, que é bom pra você, e buscar também, né, essa é uma parte bem criteriosa aí, criadores idôneos, né, que tenham matrizes boas, que cuidem bem das matrizes, matrizes com, com boas heranças genéticas, né, sempre à disposição, mas infelizmente não é o que a gente vê. Muito criador de fundo de quintal, né, o famoso. Muito criador de fundo de quintal. O pessoal quer baratear, e aí quem se ferra são os bichos. Os bichos e as próprias pessoas também, né? Sim, porque acaba, vai comprar num criador, é, por questão de valor, né, e esse animal vai vir aí com um monte de problema, que não vai, vai frustrar aquela expectativa da família de ter um amiguinho saudável, feliz, e vai ser uma dor de cabeça, e aí são tratamentos caros, onerosos, que precisam aí, é, ser realizados em várias etapas, uma série de exame complementar, especialista, e encarece, aí aquilo que era pra ser legal, e aí, ah, vou lá na feirinha, encontrei ali por 500 reais, sei lá quantos, vira uma bela dor de cabeça, uma parte que é bem importante, às vezes até um animal que tem uma boa genética, mas igual, igual as crianças, né, então o início da vida, aqueles dois meses, tanto desde quando cruzou o pré-natal, aqueles dois meses que vive ali, junto com a mãe, então é importante, né, ter uma vida legal, um manejo, uma higiene, um conforto, um ambiente ali equilibrado. Às vezes esses indivíduos, eles acabam tendo distúrbios psicológicos que vão resultar em problemas ao longo da vida, né, essas dermatite psicosomáticas, até ter uma genética muito boa, mas às vezes aquela ninhada que foi criada, nasceu, ficou ali numa gaiola, fechada. A questão comportamental, às vezes, né. É, acaba isso, também interfere. Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante pra ter bastante critério, né, onde que vai adquirir essa matriz pra, infelizmente, isso é um pouco utopia, a gente quer, ah, todo mundo, né, que não tenha criadores antiéticos, a criação, a venda animal já é algo bem criterioso, bem delicado, é. Então, trabalhar isso na população, pra entender bem. Porque a gente vê uma demanda grande, né, desses animais cada vez mais, são animais que precisam de uma atenção específica, e é bem frustrante quando você se depara com algumas situações, você pensa o que tem que ser feito da forma adequada pra melhorar a saúde daquele animal, mas, e aí tem a questão financeira que interfere, e a gente vê esses indivíduos aí que, às vezes, acabam e vão ter o que conviver com situações aí, até, de certa forma, incompatíveis, né, que, infelizmente, ainda mais no calor, acaba sendo uma realidade aí, aumenta a casuística das emergências desses indivíduos chegando com hipertermia, com dificuldade respiratória, dispineia... Ah, isso é os braxefálicos, cefálicos. Sim, exatamente, é, focando bem nos braxefálicos. Mas a questão dos criadores, como você disse, é geral, né, e a gente aqui no canal tem um bastante foco em exóticos, a gente tá cansado de falar, né, que tem o tráfico de animais, com cachorro isso não é considerado tráfico, mas tem muitos canis clandestinos, canis de fundo de quintal, que não ligam, né, pro desenvolvimento dos animais da forma que deveriam, da forma adequada, deixa eu te ajudar aqui, vamos lá, a gente faz um collab aqui, Bill Vett, que tem bastante aqui nesse canal, exato. Ó, pessoal, a gente tá aqui prestigiando o Rafa, nosso convidado do... Rafa Hulk Fortino. O quarto episódio, ele mesmo, ele que fez a gente se conhecer, né? Sim. Ele que me indicou o doutor Ricardo. Estamos aqui com o copinho do Boom Animals, acesse lá o canal dele e Boom Animals também. O cara que manja muito das aves, dos répteis. Com certeza, contou cada história aqui. Saúde. Cheers, chazinho verde aqui. Muito bom. E aí, aproveitando o frescor aqui do chazinho verde, você tava falando da questão do calor, né, dessas raças que tem o focinho encurtado, né? É, hipertemia maligna dos braxefálicos. O que eu falei, né, traduzindo pro Vett, é isso aí. Hipertemia maligna dos braxefálicos, eles têm uma dificuldade em fazer o equilíbrio térmico deles, e aí acabam entrando em situações de emergência, e até vindo aí pro pior, que é o óbito. Por que eles fazem o equilíbrio térmico por onde? É, o equilíbrio térmico tá muito relacionado com a questão da própria respiração, né? Com a boca? Eu sei que pela língua, né, que o cachorro ele fica arfando, né? E aí essa condição deles, e aí com a condição da região de orofaringe, palato alongado, as tonsilas, às vezes tem a inversão dos sacos laringios, tudo isso com essa vasodilatação que ocorre por causa desse calor, acaba fechando e obstruindo as vias aéreas. Já sei o indivíduo que fez óbito, tava em um lugar aí sem muito suporte, e aí deixou o animal em casa até num calor e voltou, e o animal tava... Sem ventilação e acabou... Já tinha falecido. Caramba! Aqui no Brasil, né, que faz bastante calor, então... Exatamente, é. Então tem que ficar bem esperto aí. E aí outras, né, a gente trabalhando, nas raças pontuais, assim, a gente... Não só essa questão da dificuldade respiratória, né, então questão de globo ocular muito exposto... É meio saltado, né? É, isso acaba interferindo bastante aí na saúde oftalmica. Em Cambridge, eles têm um setor no hospital lá que é só dos braxefálicos. Então, já tem uma triagem específica, quando chega, faz a rinoscopia, faz tudo, classifica direitinho e tal, e eles já estão desenvolvendo estudos e vendo que, assim, alterações gastrointestinais estão relacionadas com essa dificuldade respiratória, então não se resume só aquilo que acaba anunciando, resume no organismo como um todo aí, né? Não é só um ronquinho bonitinho, que o pessoal acha até bonitinho, né? Olha só, parece um porquinho, né? O cachorro lá... Meu, não, ele tá ali sofrendo com isso, né, pra você achar bonitinho. Isso que eu acho um absurdo, meu. Aí tem caderno com carinha lá de cachorro braxefálico, roupa... Tem todo um setor de marketing que explora essa suposta fofura que eu não vejo nenhuma. É, e aí eles que pagam, então por isso que eu decidi, assim, tipo, meio que como um... Um porta-voz. É, não um porta-voz, mas meio que uma forma de... de buscar o que já fizeram lá atrás, tentar agora a gente que tá aí na linha de frente, com isso, difundir conhecimento e... preparar a equipe, porque, querendo ou não, é um paciente que precisa de uma equipe especializada. É bem complicado, principalmente a questão em emergência. Então, isso que eu decidi, focando em contrapartida pra tentar o que eles... eles passam aí de sofrimento, de angústia, de tudo isso, pra conseguir a gente mudar o cenário a médio e longo prazo, né? Claro, não vai mudar. Infelizmente, mas... A gente pode ir conscientizando, mas a realidade é que não vai mudar de hoje pra amanhã, né? Exatamente. Mas quanto mais a gente estando ciente, dando atenção, a gente vai conseguindo ter uma massa aí mais forte pra estar na defesa deles, né? Mesmo que cada um tem o seu gosto, uns gostam mais, outros não, mas não é porque eu não gosto que eu quero ver ele mal sofrer. Não, eu quero que ele não sofra, né? Exatamente. Eu... Particularmente, eu gosto de todos, mas... É, não, eu acho feio e eu não gosto justamente porque eu sei que ele tá sofrendo, eu sei que a culpa não é do bicho, mas eu olho pra ele e eu falo, meu, olha o que fizeram com você, você é uma aberração pra mim, você não é um cachorro fofo. É, é um ser humaninho, né? Você olha pra um lobo, ou pra um border collie, pra um cachorro assim, que você olha, parece desenhado assim, pela natureza, e aí você vê um bicho daquele, sabe? O Pug, por exemplo, ele... Eu fico desanimado. Ele é, a origem dele é chinesa, né? E aí... É... Eu não lembro qual foi a rainha que trouxe pra Inglaterra e a partir daí ele começou a se popularizar, né? Porque virou pop. Ele era animal de companhia da rainha, palácio de Buckingham, e aí foi popularizando em Europa e mais aqui pro Ocidente. Mais um exemplo de produto chinês que tomou o mundo aí. Ah, e é contrastante, né, meu? Na boa, você olha um Pug chinês e aí um... O Cão Vermelho chinês, o Simba mesmo, mas de tibetano. Relaxa, esse é cenográfico aqui. Podcast de biólogo. Yeah, yeah! Você vê um bicho com aquela perfeição e um Pug, sabe? Os dois vieram do mesmo lugar. As pessoas que tiveram diferen... Direcionamentos diferentes com o que fazer, né? E... Uma coisa que eu fiquei meio inculcado desde que você falou. Existem cães braxefálicos que são de companhia, a maioria, pelo menos, assim, mas também existem dog de bordô, bulldog, boxer... Qual que é o caçador de elefante? Esse eu não conheço. Dog de bordô. Dog de bordô é caçador de elefante? É. Conta essa história pra gente. Eu quero entender... Não, eu não sei bem, mas... É, eu sou sincero. Qual que é a função do cão braxefálico, por exemplo, pra ser um caçador? Isso que eu quero saber, assim. Não sei. Porque tem cães braxefálicos que são muito fortes, né? Mas dentro da anatomia dele ele consegue conviver de forma melhor. E ele tem agilidade, tem força. Não é tanto também, né? Não é tanto, exatamente. Tá. E até por ser maior, acaba que, né? Ele tem uma orofaringe maior, então acaba... Não é tão impactante a alteração. Tipo um boxer também? É. Mas aí já um bulldog inglês, aí já é mais, né? Mais achatado. Os piores, assim, de... de condição de saúde, de vias aéreas, eu acho que é. São os... Os bulldogs, né? Inglês, francês, o box... O... O Boston, o Terrier e o Pug. Acho que esses... Eles, às vezes, eles falam também, mas os que mais agravam aí são esses. Pois é. E... A gente gosta bastante do vira-lata, né? Exatamente. Existe o vira-lata braxefálico, do Dr. Ricardo. É, mistura dessas raças, né? Agora, como são raças... Tem raça que chega assim, né? É, tem algumas alterações congênitas também, né? É... Eu... Eu... Deu um branco. É, a mistura desses, né? Mas como a própria reprodução deles já não é natural, né? Então... Ficar cruzando esses bichinhos aí, esses versetuais? É, então... Então acaba que... É, acaba que... Dificilmente, né? Às vezes aparece. Tem dois que... Já estiveram mais na moda, hoje ainda estão bastante. São braxefálicos, mas não são tanto quanto esses. Acho que eu sei qual que você vai falar. Shih Tzu e Lhasa, né? Ah, uuuh... Achei que você ia falar o Cavalier. Ah, tá. Também um pouquinho, né? Também é, também é. Mas não são tão, né? Como... Shih Tzu e Lhasa não é tanto também, né? É, são braxefálicos, mas não são tantos como esses. E aí depende, né? Do indivíduo. Tem indivíduo que tem uma conformação ok, tem outros que... Não, e também... Tem que ver o conjunto das alterações, né? Desde a... Das narinas, a estenose, né? Não tem uma... Porque às vezes tem uma narina bem fechada, mas tem um pálato aqui, um palato, né? Céu da boca, né? Às vezes não. Às vezes ele tem a estenose, mas tem um palato longo, bem longo, tem uma tonsila já bem inflamada. E aí você tem que entender direito o caso pra saber, ó... Pra esse paciente é importante essa conduta, ou a essa, ou a queda, entendeu? Isso é uma outra coisa que a gente se depara bastante, né? As pessoas entrando em contato por telefone querendo pedir orçamento de... de tratamento. Mas assim, não é... Tipo... Não, você tá... Não é que você tá sendo... É um tratamento específico pra cada paciente. Sim, você pode até falar uma coisa errada por telefone por não estar vendo aquilo, né? Você nem pode fazer isso. É, e a condição do risco anestésico, a condição, né? Da condição da... Do grau de risco anestésico, da... Por exemplo, Ah, quanto que é a limpeza de tártaro? Eu não sei como que tá a doença periodontal do seu animal. Se é muito grave, se não é, você tem que fazer extração de dente, se não tem, se o animal tem um sopro. Infelizmente, tem muito... Só gente que faz. Ah, quanto que é? Ah, é X. De vacina é uma coisa, a vacina é tanto, entendeu? Ah, o meu irmão precisa fazer um soro, assim, assado, que encaminhou é X, mas aí é... Acontece muito. Então, do braxo cefale que é isso. São várias alterações, e às vezes, tipo, o indivíduo, ele pode ter uma, e se resolver uma, tá ok. Ou precisa, às vezes, ter que mexer em tonsilha, em palato, entendeu? É muito particular, né? E também é... Tem uma variabilidade... Tudo ligado a uma variedade de fatores genéticos muito grande, aí a gente volta àquela questão do criadouro, né? A gente vê muito esses lata-apsos aí, esses pug de fundo de quintal, que você vê que não é legítimo, e aí você vê já que o bicho, ele já tem o olho mais pra fora do que um pug normal, ele é... Você vê que ele já é mais deformado do que a raça que já é, né? O padrão. É, o padrão... Copia, mas não faz igual. Eles pioram mais ainda cruzando no fundo de quintal. É, e aí por isso. Falei, não, precisamos começar. E aí surge um monte de problema igual esse que você falou, né? E... Sei lá, é pouco, às vezes, não. A gente não é assim tão... Desinibido, desenrolado, né? Como o nosso amigo Tom Juroto. Mas nada, nada. Essa primeira que eu fiz, eu fui lá, deu 500 visualizações. Eu falei, pô, tá ótimo. Ah, o último vídeo que você fez? Esse vídeo que eu fiz o primeiro. Tá vendo? Tá ótimo. Então, 500 pessoas... Tem que pôr a cara, Ricardo. Goste, não goste de mim, o que foi. Isso aí eu não quero saber. Mas, opa, acendeu uma lanterninha lá. Deixa eu pensar. Poxa, o braxefálico é mesmo. Um fulano é assim, ou outro... Ah, fulano vai comprar. Então, beleza. Se tiver chegando essa mensagem, eu já fico satisfeito. E quem quiser acessar essas dicas é... Arroba... Cevete Mantiqueira. Cevete Mantiqueira no Instagram. Ou Centro Veterinário Mantiqueira. Aqui na Avenida João Dias. Do lado aqui do... Da Ípica de Santo Amaro, né? Bem perto aqui. Do ambiente aqui do nosso querido Thomas de Lutos. Do nosso estúdio aqui. É, exatamente. Do Bicho Paulistano. Seus amigos aqui que convivem com ele. É isso aí. É, os emplumados, os escamados, toda essa galera aí. E os que você cuida também. Simba, Juliette. É isso aí. Aliás, o Simba vai vacinar amanhã. Segunda dose da Giard. Da Giard. É isso aí. Cadê? Nosso amigo Simba. Chegou ali, ele latiu querendo pegar. Mas depois já familiarizou. Ele não reconheceu? Bom... Depois ele latiu pedindo, não tava de máscara. Mas você viu que meu pai também não reconheceu. É, pois é. É que tá careca. É verdade, você deu uma raspada.